Fala players, trazendo hoje aqui mais uma missão Pager de Mirfar, então é isso, já deixa aquele like, se inscreve aí pra receber mais vídeos e bora lá Bom, a missão que nós vamos fazer hoje é a missão Tesouro de Magia, recolher baús de tesouro, tem que ser 3 baús O local que você pega nessa missão aqui é com o Jankpun, aqui na taverna do castelo de Bichon Então você vai vir aqui na área Bichon, no castelo de Bichon e aqui embaixo na taverna, na verdade aqui ó, taverna do castelo de Bichon Entrando aqui você vai até esse local aqui, clica aqui na interrogação e aceita a missão Clica aqui ó, pra ir pro lugar, vou usar aqui um deslocamento rápido Tá chovendo aqui, talvez saia o barulho da chuva aí, mas nada que vai atrapalhar muito, beleza? Bom, o local que tá o baú é no vale oculto de Bichon, nesse local aqui tá? Então nós vamos ter aí que pegar 3 baús aqui Ó, já tem um aqui, vamos ver se esse aqui vai contar É pra contar sim Uma missão bem simples, você não vai ter que matar nenhum bicho, já vi outro baú lá atrás ó Beleza? Contou? Qualquer baú então que você tá pegando aqui Vai contar pra essa missão É aqui no vale oculto de Bichon, no primeiro andar pode ser então Qualquer um aí pode tá fazendo essa missão Vamos lá, vamos ver aqui Se a gente acha mais algum baú Aqui nessa redondeza O que tá acontecendo ali, velho Vamos ver É, por enquanto nada Os bots ainda tão comendo solta aí no jogo Faz tempo que eu não venho nessa área aqui, muito tempo Olha ali ó, tem um baú aqui E assim vamos estar aí concluindo a nossa missão Beleza? Pronto, agora é só clicar aqui Você pega aí sua recompensa e missão concluída Então é isso aí, essa foi a dica de hoje Valeu, falou e até mais